Fala pessoal! Gente, há pedidos de todo mundo. Que bombou de comentários, né? Sim, a gente trouxe pra vocês organizando o meu material escolar 2024. Mas antes de começar esse vídeo, já deixo muito, muito likes. Se inscrevam aqui no canal. E eu vou dar uma dica pra vocês. Ative o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Bom, vamos começar? Bora pro vídeo, então. Vem comigo! Mas antes de começar, a Cacau tem uma grande surpresa. Sim, gente. Gente, no vídeo anterior, eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês o item principal do meu material escolar. Que é... A mochila! E a mocheira! Olha a minha mochila, gente. O porquê não é muito linda, né? Sim, é muito linda. Eu adorei, ó. Olha que lindo esse macaquinho, eu juro. Ó, e tem o filho dele aqui também, ó. É filho ou é irmão mais novo? Não sei. Acho que é filho. É filho? É filho. Ah, então tá bom. E pra quem falou preto, acertou! Mas peraí, o que que tem dentro dessa mochila aí, já? É só enchimento. Antes de começar o vídeo, já tá cheio de material escolar? Não. Não, olha aqui, gente. Ah, Cacau, que bagunça. Pra que que você guarda tudo isso aqui? E aí, meu Deus. Não, veio assim já. Ah, vocês jogam pra eu catar depois, né? Gente, olha como é por dentro. Nossa, que legal. Olha a divisória. Ó. E tem outra divisória aqui também. Muito legal, né? É, aqui é pra costa caverna, pasta, né? Gente, que demais. Olha, tem dois bolsos aqui, ó. Calma aí, que eu tô enxergando. Sim. Mas, gente, vamos pro vídeo, então? Vamos. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, agora a primeira coisa que a gente vai começar vai ser... Oitojo! Que tal a gente começar pelas canetas em gel? Pode ser, mas aonde que a gente vai colocar as canetas em gel? Ah, eu acho que aqui nessa divisória aqui ficaria legal. Ó, mostra pra câmera. Mas aqui, eu tava pensando em colocar esses lápis de cor. Porque quantas aqui tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Acho que aqui tem doze cacau e aqui tem quatorze. Sempre tem mais daquele lado. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, dá certinho. Ó, a gente tem doze cores. Certinho, doze cores, hein? Doze cores, então coloca. Vamos. Vai. Só que tem que ficar bem bonitinho. Pera aí, faz com cuidado. É, dá pra você pôr na mesma ordem que tá aí. Deixa eu ver. Não lembra a ordem. Não tem problema. Ah, não tem problema. Vamos ver, deixa eu tirar o restante aqui, ó. Olha aqui, gente, são todos os tons pastel. Tudo tom pastel, olha que coisa mais linda. Tá, então vai. Posso colocar o primeiro? Não, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar o primeiro. Vixe, Maria, meu Deus. Deixa eu colocar aí. Mas é organizando o material da cacau ou o teu, Caio? É degradê até começarem as aulas, porque depois vira uma bagunça de estouros que vocês nem imaginam. Aliás, eu vou até fazer um reagindo no começo do ano. Reagindo o material da cacau só pra ver o antes e o depois. Prestem bem atenção no vídeo, no organizando o material escolar, porque depois reagindo vocês vão ver a bagunça que vai virar. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, cacau. Eu tô fazendo o que eu agradei, ó. Então vai, coloca aí o próximo. Tá bonito, pra você, vai. Vai rápido, vamos lá. Vamos, rápido, rápido. Vamos lá, vou pôr esse daqui. Eu também quero participar. Vai, vai, rápido. Vai. Vai, vai, vai. 10 mil anos depois. Vai, vai, vai. Não, esse aqui é esse. Esse lado é o que tem 12, né? Ah, você não deixa eu colocar nenhum. É lá, você não tá colocando certo. Fala, é organizando o meu material. Então você, né, cacau, que tem que organizar. E ele não tá colocando certo. Então vai embora. Que é o certinho. Olha aqui. Ó, ficou lindo, hein? Certinho. Deixa eu ver. E aí tá, ficou pronto. Agora, ó, eu gosto de tudo retinho, ó. Eu sou perfeccionista. Metódico. Ó, metódico, pronto. Que é metódico. Ó. Que gosta das coisas tudo certinho. E agora? Ó, ficou muito lindo. Deixa eu ver, mostra aí. Vai. Ó. Tá perfeito. Eu gostei. Aprovado. Aprovado. Vamos colocar as canetas em gel? Vamos. Mas explica uma coisa aqui pra mim. Por que que tem mais caneta em gel aqui, ó? Não é em gel. Essa é esferográfica. Não. Ah, pra mim é tudo a mesma coisa. Não é a funcionária disso. Eu vou separar as que eu vou mais usar, porque aqui tem muita cor e aqui também tem muita cor. Já sei, Cacau. Pega seis de um... Ali tem 14. Dá pra você pegar sete preferidas aí, sete preferidas aqui. E são 14. Você coloca aqui, ó. Quem gosta de caneta marrom? Fala pra mim. Ninguém. Na minha época eu só usava marrom pra fazer o quê? Cocô. Árvore. Árvore. Não, cocô não. Árvore. Tá, eu vou pegar as canetas mais bonitinhas e mais coloridas. Que é a rosa. A roxa. A roxa. A roxa. Azul, azul. Azul. Verde. Não, verde não. Por quê? Por quê? Não sei. Nossa, verde é a cor da natureza. Eu amo verde. Eu também. Amarelo. Cor do sol. Ó, essa gostei. Essa gostei. Essa é bonita, hein? Não, é um azul mais céu e o outro... É, mas acho que é desperdício. Tá. Desperdício. Então vai. Então vai, vamos colocar. Essa daqui pode guardar? E a marrom, você vai querer? Não. Ninguém gosta de marrom. Você gosta de marrom? Não, porque acho que lembra cor do olho. As pessoas não gostam. Vai, coloca aí. Ai, meu Deus, eu não consigo colocar. Vai, Cacau. Nossa, Cacau. Também essa unha aí. Ah, deixa eu ver a unha. A unha, parece Wolverine. Gente, é maldade? Não, não. Vai, coloca aí. Eu dou... Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente. Esse daqui não cabe nada, ó. É, um pouco apertado. Eu sempre achei que tinha que ser mais soltinho. Não, vou colocar o azul. Azul. Pra ficar degradado. Amarelo. Nossa, muito ruim esse negócio pra colocar, hein? É porque eu acho que não vai. Eu acho que tem que deslizar. É sim, gente. Eu acho que sim. Tem que ser. Mas, gente, tá ficando muito bonito o meu estojo. Tá ficando bem colorido. Bem colorido. É, parece um arco-íris. Eu só quero saber, Cacau, se você vai estudar lá na escola. Porque, olha... Isso aqui, olha. Cadê meus resumos, meus títulos. Como é que chama aquilo lá que você faz lá? Lettering. Lettering. Ai, que chique. No meu era título lá, fazia de qualquer jeito. Fala tudo ótimo. Tá, deixa eu ver. As brushes. Não, gente. Agora vai para as brushes. Olha essa ponta. Parece um pincel. Ai, eu, gente. A portada também é clarela, meu. Só a Cacau pra amar essas brushes. Ai, gente. Eu não sei. Qual cor eu pego? Eu já peguei essa. Ai, eu acho que tem que pegar. Marrom, não. Marrom, não. Nossa. Marrom, não. Preto. Preto é o melhor de todos. Ah, preto é sem graça. Não, mas preto é essencial pra tudo. É o básico, né? Pra fazer a borda, né? Pra pintar dentro, é verdade. Ah, eu gostei bastante dessa. Também gostei. Então... Isso aqui tem mais neons. Deixa a gente ver. Tem mais neons, gente. Eu escolheria essa amarela. Espera aí. Essa amarela e essa verde. Tudo amarela. A mãe dela aqui, ó. Não, mas essa é outra coisa. Essa é marca-texto em gel ou não sei. Não tem problema. Em giz. Então vai, Cacau. Coloca aí. Eu escolhi mais cinco. Nossa, nem foi combinado. Vamos ver. Vamos começar tudo. Verde com verde. É, verde com verde. Tá uma frescura esse todo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Azul. Bem bonitinho. Bonitinho. Tá me imitando? Tá, ele tá te imitando. Adivinha não falas. Adivinha não falas. Adivinha não falas. Gente, eu e meu pai, na verdade, eu e minha mãe e meu pai, a gente tem que ter sintonia. Verdade. Muita sintonia. Gente, sem combinar, a gente fala a mesma frase junto. É, mas fica a convivência, né? Todo dia junto, então. É, deixa eu ver, Cacau. Ah, ficou legal, gente. Eu gostei, mas ficou faltando aqui três. O que você vai fazer com esses três espaços aqui? Vamos pensar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pra eles. Ó. Gente, eu adorei. Nossa, eu amei. Eu amei. Você separou essas aqui, ó. Sim. Deixa eu ver. São três cores. Mas eu acho... Por que você não coloca essas três cores ali? Eu acho que eu vou usar as que eu... Eu vou colocar as que eu mais uso, porque eu vou usar muitas vezes. Ó, na minha época eu só usava isso aqui, ó. Azul e vermelho. Mas você é sem graça, né? Hã? Na minha época eu não tinha toda essa variedade de coisas. Eu acho que eu não vou colocar a energia vermelha. Ah, mas não é questão de dinheiro. Isso aí é tão baratinho. Dois reais, um e pouco. Deixa de fazer outras coisas e reinveste nos estudos. Tem que investir nos estudos. Mas eu vou colocar o preço do meu carro. Ah, não exagero. Mas, gente, a maioria das coisas que eu ganhei, que eu... Que você tem, você ganhou. É verdade. É porque foi aniversário da Cacau e ela pediu... E Natal também, né? É verdade. Porque a Cacau ama a papelaria. É, vai reutilizar, reutilizar. Tá. Ó. Deixa eu ver, Cacau, esses estudos. Deixa eu colocar. Deixa que a Cacau tá com uma dificuldade. Imagina o que ela vai fazer com isso daqui na escola, então. Será que vai fechar os estudos? Vai sim. Deixa eu ver. Nossa, quanta caneta. Meu Deus. Deixa eu ver como tá ficando. Eu acho que é melhor deixar sem um... Nossa, mas ficou lindo, gente. Eu gostei. Deixa eu ver. Eu gostei. Ficou lindo. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Vamos pro próximo agora? Vamos ver. E aqui, ó. É um baú, né? Deixa eu ver aqui. Ah. Tá, então vamos começar aqui agora. Não é um baú. É porta-tranqueira. Não. É porta-tranqueira isso daqui, ó. Não, gente. Isso aqui é a melhor parte. É onde você organiza tudo certinho. Vamos ver como é que a Cacau vai organizar. Vai, deixa eu ver. Vai, os estabilos aí. Calma aí. O estante tá acontecendo? Tá acontecendo. Não, não tem problema. Não deixa assim, ó. Vai, eu vou assim, ó. Tá, vamos. Mostrando pra eles, é. Ó, gente. Isso, assim. Tá perfeito. Vai, Cacau. Deixa eu colocar uma também. É que eu quero participar. Coloca no tom, hein. Não, não gostei aqui, ó. Laranja com rosa não combinou. Não, nem com. Não, tem que dar uma quebrada assim, ó. Sabe? Não, mas tem que fazer o que eu degradê. Ah, e a Cacau adora fazer. Eu vou colocar isso aqui, gente. Porque vocês perceberam uma coisa? Que meu material é escoerto. Tem isso comigo. Cara, isso aí não é... Fiditois. Fiditois. Isso aqui é satisfatório. É satisfatório. Isso aqui não parece um midioteis. Isso aqui parece um estilete, ó. Ó. Um estilete de borracha. Eu gostei esse daqui. Estilete de borracha. Eu adorava. Eu adorava essa. Esse aqui vai no estojo. Eu vou colocar. Deixa eu mostrar como que... Ah, ficou lindo, gente. Nossa, Cacau, você viu como você arrasou nas cores? Seu estojo tá lindo. Eu vou colocar aqui. E eu vou pegar também algumas daqui, gente. E essa caneta ponta fina branca aqui? Pra que é branca? É caneta ponta fina? Não, é corretivo de caneta. Na minha época, no negócio, um pincelzinho. Você passava pra lá e pra cá, assim. Não, mas aqui é corretivo de caneta mais fácil. E você vai levar isso pra escola? Vai, lógico. Deixa eu mostrar. Não, eu não posso colocar nada. Deixa ele colocar também. É porque eu quero colocar as marcatestras aqui. Para de ser egoíça. Deixa eu participar. Mas eu quero colocar as marcatestras aqui, ó. Então, vamos... Acha pra mim. Mas não cabe isso daqui, ó. Aqui dentro, ó. Não cabe, ó. Não cabe, ó. Ó, não fecha. Eu não vou colocar. Eu vou abrir e vou colocar só três. Só três ela quer. Só três. Você vai abrir tudo isso pra colocar só três. E não era pra ficar em casa, essas? Então, algumas vão ficar em casa, mas... Eu acho que já tem gente, já é essencial. Esses daqui não são marcatestras? Não, mas esses daqui são bons postais. Eu acho que é despediço. Abre aí, vai. Deixa eu ver. Dois mil anos depois. Consegui! Consegui! Agora deu certo, ó. Aleluia, 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 aleluia. Nossa, é muito lindo. Isso é legal. Então, vamos deixar... Ah, certo. Mãe, mostra aqui. Olha que coisa mais... Ah, gente, eu não sei. Eu acho que não deveria tirar aqui da coleção. Não, a gente depois a gente coloca, vai mudar de forma. Troca, né? Põe essa daqui, essa daqui veio junto. Vem. Vem todas, né? Ó, legal. Não, não sei se todas, mas... A gente não faz unidunite, unidunite, salame, mingue. O sorvete colorido foi... Isso não é sorvete, isso é caneta. A caneta escolhida? Eu já sei qual eu escolheria. Qual? Eu escolheria uma dessas, ou essa, ou essa. Será que é essa? Eu escolheria a minha cor favorita. Qual a sua cor favorita? Calma. Qual é a cor favorita? Não, não é sua. Essa é a da Cacau, a cor favorita. Eu sei qual é a dele. A dele é verde, a cor favorita. Sabe quem gosta desse estojo? E não tem caneta marrom. Não tem marca-texto marrom. Também, ninguém merece, né? Imagina, marca-texto marrom. E ia parecer que borrou de... Não, não precisa nem falar. Não, de nada. Mãe, encheu. Escolhe, escolhe duas. Eu vou escolher, pra deixar um degradê também. Gostei dessa. Uma roxa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gostei da roxa. Gostei, combinou aí, hein? E gostei dessa. Chega. Tá bom já. Olha isso aqui, gente. Instabilo, instabilo, instabilo. Tá, e a sacola aqui? Nossa, tá na propaganda mesmo, hein? Instabilo. Patrocina, hein, instabilo. Instabilo, instabilo que eu ganhei. Vai. E a sacola bastão, onde vai? Essa é a sacola bastão. Peraí, 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 peraí. Pra que tem dois estojos? A gente achou que não ia precisar. E aí a gente ia usar esse estojo. Então, vamos doar esse estojo, né? Pra mim, né? Eu tô... Pra mim. Pra produção. Pra produção. Eu tô merecendo. Doado pra produção. Tô pensando em colocar maquiagem aqui, ó. O que você vai colar? Eu vou colar... Não sei o que eu vou colocar. Confessa a cola. É. Ó, vou colocar a cola. Onde a gente pode colocar? Deixa eu ver. É que ela é muito grande. Ah, tá bom. Põe mais pra cá. Vai virar uma bagunça tudo isso daí mesmo? Não, eu não sei. Eu não gosto muito. Eu acho que vai ficar muito grande. Ainda tem mais coisa pra gente colocar. E essa é a caneta branca? É. Isso é corretivo, meu Deus. Caneta corretiva. Não caneta branca branca. Não lembrava. Ó. Apontador. Apontador. Apontador muito útil. Olha, gente. Esse apontador é muito útil. Onde você vai colocar, Cacau? Eu acho que eu vou colocar aqui do lado, ó. Pra ficar bem... É isso aqui, ó. E essa regra? Pode abrir essa regra? Pode. Deixa eu abrir? Deixa. Deixa eu falar pra você. Vai colocando as coisas aí. Deixa eu falar. Meu Deus. Dez mil anos depois de novo, não é? Gente, meu pai é muito ruim pra abrir as coisas. Não, agora eu abri rápido. Por isso que você puxou pra ele, né, Cacau? Agora eu abri rápido. Não teve Deus. Ó, gente. Eu acho que eu vou colocar essa outra borracha. Ou será que eu deixo ela de reserva, hein? Não, coloca essa borracha. Leva as duas, porque eu gostei dela. Eu gostei dela. Ó, abri rápido, ó. Ó. Quando você vai colocar ela? Ó. Não. Não vai caber. Eu acho que tinha que ser assim. É. Já sei. Me empresta. Deixa eu ajudar com alguma coisa. Pode ser assim, ó. Encaixadinha. Eeeeeee! Produção, mandou beijos, hein? Muito bom. Aí agora a gente vai colocar o quê? Lapiseira. Lápis. Gente, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar pra eles uma coisa. Eu amei essa lapiseira. É que vai desfocar o vídeo. Mas, ó. Olha que ponta. Essa ponta, ela é muito boa. Não quebra. É grossa, né? É verdade. Isso aqui. Cadê o grafite que a gente comprou? Produção, olha o que ela tá levando pra escola. Isso é pra quem não aprendeu a tabuada. Tabuada. Não, gente. Não aprendeu a tabuada. Eu aprendi a tabuada, só que às vezes na praia não vai te dar um prêmio. Não. Não vai pra eles. Só que, gente, tem um problema. Tem um problema. A gente não vai caber. Olha aqui, gente. Ó, ó. Então pega o estojo de volta. Você deu pra produção. Então a gente vai voltar. Tipo um estojo... Nossa, é feio pegar as coisas, dar pros outros e pegar de volta. Vamos colocar aqui. Eu acho que esse estojo aí pode ser um estojo reserva. Pode ser um estojo reserva. Boa ideia. Boa ideia. Tem que colocar o grafite. Cadê o grafite? Pera, 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 pera. Ó aqui, ó. Coleção da Disney. Olha que lindo. Esse aqui, gente, ele é ultra, mega raro. Pra quem não assistiu o outro vídeo mostrando material, tem várias coisas legais. Vão assistir. Mas o mais legal é o lápis do Toy Story. Que eu comprei por R$1,90 no vídeo de R$1,90 no vídeo de R$10,00 de material escolar, não foi? Foi. Você vai querer levar o Toy Story? Não. Não me dá, devolve ele que eu gosto dele. Gente, meu pai é apaixonado em Toy Story. Enfim, a cola que não tava cabendo aqui, não tava tão legal. Você vai pôr nesse estojo aí. Mostra aqui pra gente. Ó, gente, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Ficou, aqui vai ficar mais, é... Marca texto fofinha. Cabe aqui nesse estojo. Olha como, olha como é muito legal, gente, ó. Você abre aqui e aqui. Aí vai, ó. Ai, que linda. É fofinha. É muito fofinha. Não, não é marca texto. Tá. Então a Cacau vai ter esse estojo reserva pra colocar essas coisas aí. Só que eu não sei se eu vou colocar essa marca texto. Não, vai deixar assim. Agora você vai colocar. Tá. É bom, é bom. Tem essa outra marca texto, gente? Meu Deus, pra que tanta marca texto? Porque, gente, às vezes eu perco a... Porque é uma big marca texto. Olha o tamanho disso. Isso aqui, gente, é um marca texto de giz. Eu nunca tive esse daqui e eu quero muito... É porque é novidade, né? Olha isso aqui. Você acha isso? Vai quebrar já antes de usar. Isso aí tá parecendo aquela borracha. Parece batom. Ó, igual sem borracha, marca texto. Ó, ó. Sim. E onde você vai pôr esse cacau? Nesse estojo? Vou colocar nesse estojo também. Nesse estojo. Deixa eu ver aqui. Essas canetas que sobraram, eu vou colocar aqui também. E o... Essa caneta é uma delícia. Ah, essa caneta é perfeita. Essa caneta é uma delícia. Essa vai ficar bílou. Essa é uma delícia. Ela é nova. É, é top, é top. Ó, produção, vem cá. Olha isso aqui. Ah, não. Você vai já usar meu bloco de novo. É, vai ser o primeiro. Cacau, te amo. É, parece os bilhetinhos que a Cacau recebe na escola o ano inteiro. Vamos ver aí embaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Ó, gente, que bonitinho. Ó. Deixa eu ver. Já tem um recado do Patos. Ah, que... Ih, desfocou, desfocou. Ó, muito bonitinho. Então, cadê a ponta? Já perdeu a ponta. O que mais que falta aí, Cacau? Acho que os estojos estão montados. Ó, gente, vou colocar essa daqui aqui. Tudo organizado. Deixa eu ver. E agora... Já acabaram os estojos? Faltou! Nossa! Cacau, põe aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu queria colocar aqui. Só que não vai. Nossa! Tinha que ter outro compartilhamento. É, tinha que ter outro compartilhamento. Compartilhamento não. Tinha que ter mais aqui, né? E agora? Já sei, já sei. Não, vamos colocar aqui, ó. E se tirar daqui, ó, tipo essas... Já sei. E colocar... Não tá estranho essas três aqui, ó? Coloca essas três aqui, ó. E você põe três ali, ó. Pronto. Mas na minha mochila tem também um negócio de... Ô, gente, vamos falar uma coisa aqui. Esse vídeo é organizando material ou é... Confusão do material escolar? É uma confusão aqui. Gente, agora... Não precisa levar tudo isso. Desperdício. Desperdício, desperdício. Deixa pro ano que vem. Não, não chega. Chega, chega. Gente, tudo bem. Eu só tô ouvindo. Eu só tô ouvindo. Aham, tá vendo. Ó, gente, eu fiquei indo dando essas cinco cores. Isso aqui não dá pra colocar aqui. Nossa, vocês vão acreditar. Olha o que tem aqui, ó. O quê? Estabilo marrom. Quem faz estabilo marrom? Todo mundo faz estabilo marrom. Não, eu tô traumatizado com marrom. Eu não sei que ele tá com essa raiva do marrom. É, gente. Você gosta de marrom? Uai, marrom é importante. É de cor da terra. Só pra fazer o troco de árvore. É de cor da terra. É, verdade. Eu gosto de marrom, gente. Marrom é cor de chocolate, de sorvete de chocolate. Você gosta de marrom? Não troca a rosa pelo marrom? Não, não. Então você não gosta de marrom. Marrom é cor de chocolate. É verdade, mas ela não vai pra escola pra estudar ou pra comer? Pra comer. Pra comer. Depois... E falando em... Não, calma. Deixa pra depois a comida. Deixa eu ver. Mostra aqui. Ó, ó. Agora eu gostei, hein? Aleluia. Gente, ó, vamos fazer um tour, vai. Meu amor de Deus. Isso aí tem material pra... Vamos, vai. Tour, tour. Ele é assim, ó. Muito bonitinho. Sim. Ele é um verde água. E aqui, gente, tem as canetas em gel. As brush pen. Brush pen? É brush? É brush pen. É brush pen. É brush pen. Tá, vamos lá. Agora eu tinha a ponta fina. Aqui tem os lápis, então os pastéis. Tá. Aqui tem muitos marca-textos. Meu amor de Deus. Lapiseira, borracha, corretiva. E aqui ficou a caneta azul. Isso. A reguinha aqui, né? Ó, no stitch. E aí vai pro outro estúdio. E esse... O que tá faltando aqui? Ah. Uma tesoura. Sim, é porque a cacau... Sim, é porque, gente, eu não acho tesoura de canhoto. Não, na verdade, perda. Eu até achou. Vocês não sabiam que a cacau era canhoto, né? Eu até achei isso aqui. Ela não gostou, então a gente tem que procurar. Aí, gente, tem esse outro estúdio que eu vou colocar aqui. Coloca ele aqui pra gente. Só que ele é bem simples, né? Ele só tem isso aqui, ó, de chamativo, ó. É, mas tá super na moda, super em alto, estojo transparente. Então aqui vai ficar um estojo como segunda opção. É tipo uma reserva, né? E isso aqui, ó? Isso aqui, gente, são notas adesivas. Ah, não, isso aqui não tem caldo. Olha que coisa chique, ó. Isso aqui não tem caldo. Isso aqui não tem caldo. Mas deixa eu mostrar. Não, vai ficar em casa. Você já mostrou no outro vídeo. Ai, meu Deus. Bom, então vamos pra mochila agora? Vamos pra mochila. Bom, gente, agora chegou a melhor parte. Uma das melhores partes, né, gente? Que é organizando a minha mochila. Até que, enfim, porque ela demorou duas horas pra organizar o estojo, né? Aleluia. Finalmente, né? Finalmente. Aleluia. Ó, gente, vou deixar aqui, ó, pra mostrar certinho pra vocês. Tá, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, o meu caderno de teteiro. Esse é top. Eu gostei. Aprovado. Eu gostei. Aprovado. E eu vou colocar aqui, ó, nessa. Nossa, ótimo. Gostei. E eu vou colocar também a minha pasta. Eu adorei essa pasta. Eu acho ela super diferente, ó. Tá, deixa eu ver. Vamos colocar aí. E ó, gente, muito linda. E agora vamos pros cadernozinhos. Essa parte eu gosto. Eu também gosto. Também gosto. Vamos lá. Ó, tem esse caderno inteligente da Luara, muito lindo, de mármore. Aprovado. Eu adoro. Aprovado. Onde você vai colocar ele? Eu vou colocar ele aqui, ó. Ai, ótimo. Nossa, encaixou perfeito. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei. Esse eu gostei. Por que que eu peguei esse caderno de mundo? Por quê? Por que eu vou viajar? Eu vou viajar. Uh! Não, mas você vai me levar junto, né? Não. Lógico, você vai me levar junto. Não. Então eu vou deixar você ir. Vai sim. Deixa eu ver onde você colar os dois juntinhos. Tá. Ótimo. Vamos colocar os estojos agora. Tá. De estojo. O daqui eu vou colocar aqui, ó. Onde tem esse bolsinho. Tem um bolsinho, ó. Aí. Levanta a bolsa. E esse daqui a gente coloca aqui do lado. Ó. 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 É. Perfeito. Ê. Mas vamos ver. Levanta a bolsa pra gente ver como ficou. Gente. Mostra aqui. Muito legal. Mostra aqui. Ó. Aí tem um problema. Meu Deus. As apostilas. Verdade. Meu Deus. Gente. E sabe o que eu acho? Que as escolas tinham que inventar apostilas pra levar o quê? Só uma em um dia. Tenho uma ideia. Inteligente. Nossa, a gente pensou igual. Uh. A apostila inteligente. A apostila inteligente. Porque as crianças carregam muito peso. Leva duas apostilas. Acho que ela tá até corcunda. Então vamos pra lancheira? Vamos pra lancheira. Vamos pra melhor parte. Por que a melhor parte? Ai, não. Nem faz. Não faz. Então vamos. Bom, gente. Agora vamos pra melhor parte. Porque é a melhor parte. Porque eu amo. É a parte do recreio. Sim. Uh. Essa é uma engosta, né? Recreio. Recreio, recreio. Gente, minha matéria favorita começa com R. Recreio. Sim. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha. Não, essa não chega. Essa é muito cheirosa, hein? Essa é muito cheirosa. Deixa eu ver como é que fica de você? Deixa eu ver. Vai, dá um close. Vamos dar um close. Deixa eu ver. Ó, ficou legal, hein? Ó, top, hein? Lindo, linda. Nossa, deve até passar com um bolso isso daí, né? Verdade, ó. Ó, dá pra ir no shopping, ó. Colocar uma carteirinha aqui. Não, mas não é. Top. É, não é você. É, porque é uma engosta. E ele é muito lindo. E ele tem nome. Verdade, o nome da minha mochila também tem nome. Vamos ver o nome. O nome dele é? Augusto. César. César. Legal, gostei. E dele é William. William. Bruno, César, Martins, Martins. César, William. Que isso? E essa garrafa? Onde você vai colocar? Essa garrafa, gente, eu achei ela muito linda. Porque é do Skitch? É, e porque também tem meu nome, gente. Só que eu acho melhor você colocar essa garrafa aqui, ó, Cacau. O que você acha? Aqui do lado, ó. Calma aí. Aqui do lado. Deixa eu virar a mochila pra você. Aqui do lado. Vira aí. Tá no mais lanche, né? Tá no mais lanche. Deixa eu ver. Ó. Ganhei. Gostei. Tá, vamos colocar essa lancheira que eu já mostrei pra vocês. Não, isso aí é uma marmita, né? Na verdade, é uma prédio, né? Mas vai caber seu lanche aqui? Não, ó. Graça atenção. Deixa eu ver. Ó, aqui eu vou colocar frutinha, arrozinho, brócolis. Vai, brócolis, frutinha. Aqui vai ser chocolate. Chocolate, pão de mel e aqui bala de goma. Você vai encher de bala de goma aqui, ó. Bala de goma ela vai colocar aqui. Aí aqui já é outra história, tia. Eu já vou colocar a bala de goma. Que bala de goma? Nem é bala de goma. É bala filha. Bala filha. Bala filha. Bala filha. Ó, enfim, vou colocar... Você viu o talher? Você não mostrou o talher? Olha que lindo, ó. É pequenininha. Olha que eu sou pequenininha. Ah, que linda. Adorei. Obrigada. Tá, vamos colocar aqui. Agora ela tira. Será que cabe aqui? Vai ser um saco. Gente, tem mais saco. Ó. Não, vou mostrar. Olha que bem lindo. É térmica. Nossa, é muito linda. Eu gostei. É muito linda. E dá pra levar em viagens também, não só na escola. Vale super a pena, porque você leva pra qualquer lugar. Dá pra levar uma maçã, uma frutinha aqui também. Deixa eu ver. Ó, organizando a lancheira da Cacau. Gostei, hein? Ó. Eu gostei, ó. Pode fechar? Pode fechar. Então o material tá organizado? Tá super organizado. Mostra aí, ó. Agora eu vou pra escola, né? Tchau, gente. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus, ela tá até descabelada. Eu ainda tô de férias. Eu nem tô de férias. Ela tá de férias. Verdade. Só que falta pouco, viu? Falta uma semana. Tá acabando, hein? Calma aí, então vamos deixar aqui, né? Pra finalizar o vídeo. Ah, que danada. Então? Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito mais gostos. Muitos likes. E se inscrevam aqui no canal. E foi isso, pessoal. Um beijão bem grande. Me agradeço a vocês. E tchau.